São Paulo, cidade de felicidade Seu povo é forte, seu povo é de sorte Não para na pista, na avenida paulista São Paulo é emoção e também alegria É nóis, o São Paulo da sorte É nóis, o sonho realiza É nóis, para sempre sorrir São Paulo da sorte Sua felicidade é aqui É nóis Bom dia, bom dia, chegamos Bom dia São Paulo, bom dia Nossas assistentes de sorteio Larissa e Carol Hoje eu estou danadinho que eu estou sozinho aqui Minha beleza vai reinar solo neste palco do São Paulo da sorte Domingão, dia 23 de maio Está começando o melhor programa do seu domingo Sejam todos muito bem-vindos Estamos ao vivo pela Rede TV, canal aberto 9.1 E também pelas nossas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube, tá bom? Ó, o São Paulo da sorte pede licença para entrar aí na sua casa E levar muita alegria e mudança de vida E vamos compartilhar essa alegria Faz o seguinte, você que está assistindo aí Reúne a família a partir de agora Tire uma foto Ou vai lá no nosso chat nas redes sociais E comente Marque a gente Arroba São Paulo da sorte lá no seu Instagram Que a gente vai compartilhar essa alegria, tá bom? E pra gente começar daquele jeito em alto astral Vamos dar uma olhadinha nos ganhadores da última semana? No São Paulo da sorte A mudança de vida é garantida Confira os Felizardos do último domingo O primeiro prêmio Um Fiat Mobi Easy No valor de 37 mil reais Saiu dividido para Ed Carlos Dias de Souza E José Dilson Costa de Andrade O segundo prêmio Outro Fiat Mobi Easy No valor de 37 mil reais Saiu para Osvaldo Francisco Mira Já o terceiro prêmio Um Fiat Mobi Easy No valor de 37 mil reais Saiu dividido para Silvio Alves de Souza Luiz Gonçalves da Silva E Joelson Rocha Silva E o quarto prêmio Mais um Fiat Mobi Easy No valor de 37 mil reais Saiu dividido para Maria da Penha Ribeiro da Silva Solange Paz de Oliveira Silva E Ricardo André Aguiar dos Santos Além de 20 ganhadores no Giro da Sorte São Paulo da Sorte Sua felicidade é aqui Parabéns, parabéns a todos os ganhadores E hoje pode ser o seu dia de sorte, hein? Vem com a gente Vem com a gente neste domingão E agora está tudo pronto Para começar o São Paulo da Sorte Mas antes eu quero apresentar Os auditores que vão acompanhar De pertinho o nosso sorteio O auditor da Aplicap O senhor Elcio Carlos Anunciato Bom dia Bom dia E também a senhora Naira Oliveira de Bourbon Que é auditora da Moreira Associados Auditores Independentes Bom dia, dona Naira Tudo certo para a gente começar o sorteio? Bom dia Sorteio autorizado Que maravilha Que maravilha Sorteio autorizado Do meu lado esquerdo Os nossos simpáticos Elegantes E lindos profissionais de TI São eles que vão digitar Cada bolinha Que vai aparecer aí na sua tela Tá bom? Então vamos lá Sem perder tempo Ó Numeradas de 1 a 60 No nosso expositor Elas vão entrar No nosso globo Porque vem aí O primeiro prêmio de hoje Do São Paulo da Sorte Na sua telinha Olha aí o primeiro prêmio de hoje Atenção, atenção Oito mil reais Mais boa sorte Aqui ó Um convite especial Pra você Segue aí o nosso perfil Do São Paulo da Sorte Nas redes sociais A gente tá no Instagram No Facebook No Tik Tok E todo dia Tem muito conteúdo legal Pra animar o seu dia Segue o São Paulo da Sorte E aproveita Pra interagir com a gente Tá bom? A vacina já chegou Mas vale lembrar Que a pandemia Ainda não acabou Precisamos continuar Nos cuidando E cuidando também De quem a gente ama Tá bom? E o São Paulo da Sorte Quer que você realize Os seus sonhos Com muita saúde Compre o seu título Sem sair de casa Através do site Aplicativo disponível Pra Android e iOS Tem também O nosso Telegram O Facebook Mas se você for sair Comprar os nossos pontos Né? E for procurar Um dos nossos pontos De revenda Use máscara Álcool em gel E mantenha O distanciamento Necessário Ó Daqui a pouco Eu vou mandar Abraço pra galera Que tá aí no Youtube Acompanhando lá Com o nosso amigo Vitor Daqui a pouquinho Porque vem aí O primeiro prêmio de hoje Atenção 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 Oito mil reais As bolinhas Vão subir no Globo É o primeiro prêmio Bolinha de número 43 Quem tem marca 43 É a primeira bolinha de hoje É a bolinha de número 43 43 Agora 40 Subiu a 40 Lá na mão da Larissa A bolinha de número 40 Quem tem marca 40 Vem, vem, vem Número 13 Ó o número da sorte Aí Você queria o 13 É seu número de sorte Então anota Número 13 Número 13 Vem mais uma O número 42 42 42 Mais uma bolinha No São Paulo da sorte É o primeiro prêmio Agora 21 Quem tem marca Bolinha de número 21 21 21 Eu vou repetir Em 40 13 42 E 21 E agora a bolinha de número 52 52 52 Quem tem marca A bolinha de número 52 Vem mais uma aí 44 44 44 A sorte tem pressa Vamos lá Larissa Vamos lá Bolinha de número 10 Quem tem marca Bolinha de número 10 Número 10 Ó lá passou pra mão da Carol A bolinha de número 10 Agora vem aí a 11 Aí na sequência 11 11 Quem tem marca 52 44 10 E 11 Vem mais uma agora A bolinha de número 39 Quem tem tem Ó 39 39 Quem tem marca A bolinha de número 39 Vem mais uma Bolinha de número 19 19 19 Na sua telinha Marca aí a bolinha de número 19 Agora chegou a 47 47 Quem tem marca A sorte tem pressa A bolinha de número 47 Vem mais uma 36 36 36 39 19 47 E 36 E agora 35 Bolinha de número 35 35 Quem tem marca A bolinha de número 35 E agora a bolinha de número 5 Bolinha de número 5 Quem tem marca A bolinha de número 5 Não vai perder nenhuma Em 47 36 35 5 E agora 18 Olha aí a bolinha de número 18 18 A sorte tem pressa Quem tem marca agora 29 29 Quem tem marca Quem tem marca a bolinha de número 29 Marcou Marcou essa aí Marcou essa aí Então vem mais uma agora pra você marcar 48 48 48 Quem tem marca a bolinha de número 48 14 14 12 12 51 E 48 E agora a bolinha de número 34 34 Marcou aí a 34 Então vem mais uma Vem mais uma Vem a 58 Agora 58 58 Larissa com aquele sorrisão agora Vai Aquele sorrisão 54 54 Quem tem marca a bolinha de número 54 Olha lá Vem a próxima agora Vem lá Vem lá Vem lá Número 7 Número 7 Número 7 Vou repetir 34 58 54 E 7 Número 4 Número 4 Número 4 A sorte tem pressa A sorte tem pressa 37 37 37 Marcou a 37 Então vem mais uma Vem mais uma Vem mais uma Bolinha de número 60 Bolinha de número 60 Quem tem marca 60 7 4 37 60 Foram as últimas E agora a 38 Quem tem marca a bolinha de número 38 38 38 Atenção 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 55 Marcou a 55 Aí marcou Tá próximo Tá próximo Vai sair o primeiro prêmio do São Paulo da Sorte Será que agora Número 30 Número 30 Número 30 Quem tem marca Número 30 Vem mais uma Vem mais uma Vem mais uma 28 28 28 Quem tem marca 28 38 55 30 28 E agora hein E agora é a 26 É a 26 26 Aê Olha aí Olha aí Olha aí Última dezena 26 Foram chamadas 34 dezenas Um título contemplado Que foi o título 990 137 Ele que comprou pela Internet Parabéns E o terceiro prêmio do domingo passado Um Fiat Mobi Easy Zero quilômetro No valor de 37 mil reais Saiu para três ganhadores Cada um vai levar pra casa 12 mil 333 reais 333 reais e 33 centavos Vamos conhecer? Pois é Estou aqui com o Luiz Gonçalves da Silva Essa figura bacana aqui Seu Joelson Rocha Silva Seu Silvio Alves de Souza E quando você soube realmente que era você Como é que ficou o coraçãozinho? Ih, ficou morrendo de alegria Fiquei feliz, né? A emoção que eu tive foi maravilhosa, né? Porque eu estava precisando de um dinheirinho Dessa pandemia, né? E que sonho você vai realizar com esses 12 mil 333 reais e 33 centavos? Eu vou interar mais uma continha, né? Para o trocadinho que tem lá Vê se dá para fazer alguma copinha de uma casinha, né? Faz isso aí, vai pagar algumas continhas que tem, né? É, né? Para quem tem comércio, né? Para quem tem comércio, sabe como é que é Paga algumas continhas e o resto, caralho É Vê o que ele faz E eu vou aproveitar para pagar umas dívidas E torcer para ganhar de novo, né? Seu Luiz, onde é que você comprou seu título? Na banquete de jornal Em frente ao mercado Na Joaquim Floriano Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Revenedor Pé-Quente do São Paulo da Sorte Vem comprar comigo Aqui na Banca Favale, no Itaim Bibi E quem sabe você não pode ser o próximo ganhador Você compra pelo aplicativo, né? Pelo aplicativo Então, olha só Você que ainda não acredita no aplicativo Pode acreditar, ó Eu comprei meu título Na Praça das Professoras Na Banca do Alexandre Olá, aqui é o Alexandre O Revenedor Pé-Quente Vem comprar comigo Aqui na Praça das Professoras O que que o pessoal que está te assistindo Tem que fazer para ganhar no São Paulo da Sorte? Tem que comprar Comprar é acreditar Quem vai ganhar Só comprar Ah, o recado que eu tenho É que as pessoas acreditem E agora eu estou entregando O checão aqui do terceiro prêmio Esse aqui é seu, ninguém tasca, meu amigo É isso aí, ó São Paulo da Sorte Sua felicidade é aqui Sua felicidade é aqui Quer fazer parte da família de ganhadores No São Paulo da Sorte? Compre seu título por apenas 5 reais E mude de vida E a premiação está de arrasar Tem um super carro, seis motos e muito dinheiro Só no quarto prêmio tem Um lindo Honda City Sedan No primeiro, uma CG 160 Fan No segundo, duas CG 160 Fan No terceiro, três CG 160 Fan E vinte giros da sorte Tudo isso por apenas 5 reais Comprando este título Você pode contribuir para o Child Fund Brasil São Paulo da Sorte Sua felicidade é aqui Olha aí que maravilha, hein? É só 5 reais pra você mudar de vida Ainda não comprou seu título? Então corra E um recadinho importante Você pode comprar o São Paulo da Sorte Até as 23 horas e 59 minutos Do sábado que antecede o sorteio, tá bom? Então vamos lá Bora saber quem é o primeiro ganhador Do primeiro prêmio de hoje Do São Paulo da Sorte Cupom na tela Olha aí, quem ganhou Foi a Thalita Dias de Oliveira Silva Levou pra casa 8 mil reais Ela que comprou pela internet E o título dela é o 990.137 Parabéns, Thalita! Ó, e lembrando, hein? Lembrando você que ganha o seu prêmio Amanhã é dia de você se encontrar comigo Estarei lá na nossa sede Na Rua Pedroso 322 Na Bela Vista Te esperando Vai lá tomar aquele café com a gente Não esqueça de levar um documento Seu com foto E seu título premiado, tá bom? Então amanhã a partir das 9 horas Estaremos lá Um recadinho importante O São Paulo da Sorte É um título de capitalização Da modalidade filantropia premiável E emitido pela Aplicap Capitalização SA E quando você compra o seu São Paulo da Sorte Você estará ajudando também o Child Found Brasil Que é um fundo de desenvolvimento Que ajuda muitas crianças pelo Brasil Mas o que é legal É que você não vai doar parte do seu prêmio Quando você ajuda aí o Child Found Brasil É parte do que você compra do título Que é destinado voluntariamente Para essa instituição muito bacana Você recebe seu prêmio líquido Inteirinho Então agora Vamos dar uma olhadinha aí No trabalho do Child Found Brasil Quando você adquire o título De capitalização São Paulo da Sorte Você está contribuindo Com projetos sociais Do Child Found Brasil Com a sua contribuição Milhares de pessoas São beneficiadas Mas ainda Há um longo caminho A ser percorrido E muito a ser feito Pois mais de 14 milhões de crianças Vivem na pobreza no Brasil Você pode mudar essa realidade Compre o seu São Paulo da Sorte E contribua com o Child Found Brasil São Paulo da Sorte Sua felicidade é aqui Olha aí que bacana Tá vendo? Com só 5 reais Você pode mudar de vida E ainda contribui com o Child Found Brasil A gente agradece muito, muito Você que adquire o São Paulo da Sorte Agora está na hora Do segundo prêmio Deste domingão As bolinhas já estão no expositor Numeradas de 1 a 60 Elas vão para o nosso globo Porque vem aí O segundo prêmio Deste domingão Na sua telinha Segundo prêmio de hoje Atenção, atenção Olha aí Vem chegando 9 mil reais Boa sorte O São Paulo da Sorte Quer ver o paulistano sorrindo E acreditando Que continua sendo possível Realizar sonhos É isso mesmo Produção Só no próximo domingo Teremos 6 motos E um carrão Honda City Sedan Zero quilômetro Além de 20 giros Aumentou 750 reais cada um Que beleza É uma super premiação Por apenas 5 reais E já sabe Tem São Paulo da Sorte Em todos os cantos Da capital paulista E você pode comprar Também pelo site Pelo aplicativo Disponível para Android E iOS Pelo Facebook Pelo Telegram E pelo nosso WhatsApp Anota aí 944496340 Não esqueça de informar O número do seu CPF Que isso ajuda a gente A te achar com mais facilidade Além de garantir Que seu título Seja pessoal E intransferível Deixa eu mandar um abraço Aqui para o Minato Gamer É isso mesmo? A Sandra Francisca Marilda Lopes A galera que está lá No nosso YouTube Então vamos lá Para o segundo prêmio de hoje Atenção Vem aí Olha aí A primeira bolinha Pintou na sua tela A bolinha de número 35 Bolinha de número 35 É a primeira É a primeira Vem a próxima Vem a próxima Vem a próxima Bolinha de número 22 Quem tem marca A bolinha de número 22 Saiu lá na mão da Carol A bolinha de número 22 Vem a próxima A bolinha de número 38 Quem tem marca Bolinha de número 38 Vem mais uma Vem mais uma 38 38 Bolinha de número 12 Bolinha de número 12 Bolinha de número 12 É o segundo prêmio Do São Paulo da Sorte Neste domingão Ao vivo Pela Rede TV 30 Bolinha de número 30 Quem tem marca Bolinha de número 30 30 Vou repetir Em 22 38 12 30 E agora a bolinha de número 52 Quem tem marca Bolinha de número 52 Vem comigo Vem comigo Neste domingão Vem comigo Vai Carol Mais uma Mais uma Bolinha de número 57 Quem tem marca Bolinha de número 57 Pintou na sua telinha Bolinha de número 57 Agora vem a 51 Quem tem marca Bolinha de número 51 51 51 Marcou a 51 Então marca 26 Marca 26 Eu sei que você tem a 26 Chama a família Para ajudar Número 40 Número 40 Número 40 57 51 26 E 40 Não vai perder nenhuma Pelo amor de Deus Número 23 Olha a 23 Aí 23 Quem tem marca Bolinha de número 23 23 Vem mais uma 4 4 4 Olha o cabelo da Carol Que elegância Número 41 Número 41 Número 41 Quem tem marca Bolinha de número 41 40 23 4 41 E agora Bolinha de número 15 Pintou na sua telinha Bolinha de número 15 É o segundo prêmio Do São Paulo da Sorte 15 E agora 54 Quem tem marca 54 54 Não comprou ainda Seu título Aponta seu celular ali Para o QR Code O quadradinho da sorte Número 56 56 56 Quem tem marca Bolinha de número 56 E agora pintou a 11 Na sua televisão Daí o número 11 Número 11 São Paulo da Sorte 15 54 56 11 E agora bolinha de número 2 Quem tem marca Bolinha de número 2 Número 2 Número 2 Vem mais uma Meia dúzia Número 6 Número 6 Quem tem marca Bolinha de número 6 Vem mais uma Vai subir mais uma 48 48 48 48 Ó Ó Ó outra aí ó 19 É a que você queria Fala a verdade É a que você queria Número 19 2 Meia dúzia 6 48 E 19 Não perde nenhuma Bolinha de número 5 Quem tem marca A bolinha de número 5 Número 5 Número 5 Vem aí a número 46 46 Quem tem marca Bolinha de número 46 48 18 19 5 E agora 44 44 44 Vai Carol Venha mais uma Venha 49 49 49 5 46 44 E 49 E agora A bolinha de número 53 53 53 53 Quem tem marca Se perdeu alguma Dá uma coladinha ali no expositor Com a Larissa Número 28 Número 28 Número 28 Marcou a 28 44 49 53 E 28 E agora a bolinha de número 31 Bolinha de número 31 Quem tem marca A bolinha de número 31 Apareceu na sua telinha Qual será a próxima? 47 47 Anotou aí? 47 Você vai rabiscar a próxima também no título Quer ver? 36 36 36 Tenho certeza que você rabiscou essa Vem mais uma Vem mais uma Pra você ficar mais próximo do segundo prêmio 39 39 39 31 47 36 E 39 E agora A bolinha de número 13 Quem tem marca A bolinha de número 13 Número 13 Número 13 Na sua telinha Vem mais uma Vem mais uma Bolinha de número 9 9 9 Quem tem marca A bolinha Opa 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 Atenção A emoção está no ar O coração está batendo Muita gente nervosa Neste momento Bolinha de número 32 32 32 É o segundo prêmio do São Paulo da Sorte Hoje ainda tem uma Uma Toyota Hilux Ai meu Deus do céu Número 7 Número 7 Número 7 Será? Eu estou achando que vem agora 13 9 32 E 7 Eu acho que vem agora Hein Carol 34 34 34 Não foi dessa vez Ai 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 ui ui Olha lá 37 37 37 Tá próximo Tá próximo Tem muita gente com a mão Nesse segundo prêmio Atenção mais devagar 14 14 14 Agora quero aquela com emoção Hein Carol Aquela com emoção Atenção Atenção devagar 59 59 59 Aê Olha ai Olha ai 39 dezenas chamadas A última dezena 59 Dois títulos contemplados O primeiro 850 071 Comprou no Grupo Car De São Paulo E o segundo 990 212 Comprou pela Internet Parabéns Pois é Estamos aqui com o seu José Dilson Costa de Andrade Ele é um dos ganhadores Do primeiro prêmio Do domingo passado E saiu dividido Para duas pessoas Uma delas O seu José Dilson aqui Que acabou ganhando 18.500 reais Como é que ficou o coração Na hora que saiu O seu nome lá Falando que você ganhou Sensação única A gente acorda um pouco Com os vizinhos Mas fica tudo certo né Que sonho Você vai realizar Por 18.500 reais Vou investir Num sonho do meu filho Que ele já Tenho em mente De ser agrônomo Então a gente vai Trabalhar nesse sonho dele Agora fala pra gente Onde você comprou Seu título Na Senador Queiroz Na Banca do Valtinho Pois é Estamos chegando aqui No ponto de venda Do seu Walter Era só o ponto de venda Pé quente aqui O seu Walter Você está aqui com a gente Aqui a banca pé quente É isso aí Então pra ganhar Tem que fazer o que? Tem que comprar Só ganha quem compra É isso aí Agora fala pra gente Onde fica o seu ponto de venda O pessoal vem aqui comprar com você Fica aqui na Avenida Senador Queiroz 456 Esquina com a 25 de março E seu Walter Você sabe que Quem dá o prêmio principal Ganha o vale-presente Show de bola Não é mesmo? Correto Beleza então Aqui Ismael Desce aqui Vamos entregar então Pro Ismael aqui ó O vale-presente Esse valor de 500 reais aqui É o seu Walter E o seu Ismael aqui tá Os donos aqui do ponto de venda Ismael Tá feliz aí? Sim Muito feliz O que a pessoa tem que fazer Pra ganhar No São Paulo da Sorte? Acreditar e confiar E Pensamento ser positivo São Paulo da Sorte Sua felicidade é aqui Chegamos aqui na Vila Curuçá Pra entregar o primeiro prêmio Ao Ed Carlos Diz de Souza Carlos Beleza meu amigo? Como é que vai? Ó o Ed Carlos ganhou gente Dezoito mil e quinhentos reais Prêmio dividido Agora fala pra gente Quando te ligaram Você acreditou na hora Que você tinha ganhado? Não Na hora não Eu fiquei meio que duvidando Que eu vi o sorteio E não vi E aí ele não Mas você foi felizado Fala pra gente Onde fica o seu ponto de venda Pra o pessoal comprar aqui com você Isso fica na Vila Nova Curuçá Na rua Osório Franquilena Número 1012 Mercadinho Hot Fruit Monteiro Revendedor da sorte Que dá o prêmio principal Ganha aqui ó Um vale presente No valor de quinhentos reais Paulinho tá querendo esses quinhentos reais aí Raimundo Deixa não hein rapaz hein Vamos lá então Vou entregar o chacão pra você Pega aí a Larissa Entrega então O chacão do primeiro prêmio Que foi dividido Que sonho você vai realizar Com esses dezoito mil e quinhentos reais Vou quitar Essas dívidas né Pra ficar tranquilo Até arrumar um próximo emprego né Oh bacana São Paulo da sorte Sua felicidade Quer fazer parte da família de ganhadores do São Paulo da sorte Compre seu título por apenas 5 reais E mude de vida E a premiação está de arrasar Tem um super carro, seis motos e muito dinheiro Só no quarto prêmio tem Um lindo Honda City Sedan No primeiro uma CG 160 Fan No segundo duas CG 160 Fan No terceiro três CG 160 Fan E vinte giros da sorte Tudo isso por apenas 5 reais Comprando este título você pode contribuir para o Child Fund Brasil São Paulo da sorte Sua felicidade é aqui É mudança de vida De norte a sul De leste a oeste É o São Paulo da sorte Por toda a capital paulista Ó O título custa só 5 reais Se ainda não garantiu o seu Tá perdendo tempo Mas agora Vamos saber quem foram os felizardos Ganhadores do segundo prêmio de hoje Cupom na tela Olha aí O primeiro ganhador Foi o Everton Alves Matos do Santos Comprou na nossa regional Grupo Car de São Paulo O título dele 850 071 Levou 4.500 reais E o segundo Pro Domingos Santos de Sena Comprou pela internet Também levou 4.500 reais O título dele é o 990 212 Parabéns Que maravilha E parece que o Domingos O Domingos em pleno domingo Né Domingos Cadê o Domingos Ô Domingos Vira o telefone Assim ó Vira o telefone Tudo bom Tudo bom Domingos Vira o telefone Pra você ficar na tela Assim cheio Cheio Aê Tudo bem aí Domingos Tudo bom O que você tava fazendo Nesse domingão Tava acompanhando O nosso sorteio Aqui pela Rede TV Acompanhando o sorteio Pela Rede TV Em casa com a família Opa que maravilha E hora que você viu Que saiu o último número Como é que foi a reação Aí saiu gritando Pulando Abraçando a esposa Rapaz Na realidade Eu tava acompanhando Aqui Eu tinha dado uma saídinha E pronto Enquanto eu saí Recebi a ligação Opa Você saiu Aí a sorte Foi te buscar na rua Né rapaz Tá vendo só Quando é pra você Não tem jeito E essa grana Chega pra você Numa boa hora Boa hora Precisando muito É o que que você vai fazer Com esses 4.500 reais Ô Domingos Rapaz Eu tava precisando Comprar uma moto Inclusive já tinha comprado Agora eu vou pagar a moto Que tá a moto E ficar tudo em dia Né Isso aí Ostentar né Agora vai sambar Na cara da sociedade Olha que tem minha moto Tá vendo Olha aí Parabéns Domingos Ó Amanhã A gente te espera A gente te espera amanhã Na nossa sede Na Bela Vista Pra você dar a entrada Aí no seu prêmio Parabéns Ó Dá uma dica De ganhador Aí pra quem Tá assistindo Você Quantos títulos Você comprou O segundo título O segundo E já levou 4.500 reais Sabe Gastou 10 reais Levou 4.500 Dá uma dica De ganhador Aí pra quem Tá te assistindo A dica de ganhador Do seu CPF Porque isso Faz com que seu número Ele seja pessoal E intransferível O que isso significa Eu explico Quando você for sorteado A gente vai te achar Com muito mais facilidade E agilidade E mesmo que você Não esteja com o seu título em mãos Ah Você vai receber o seu prêmio A sua mudança de vida Tá garantida Dá uma olhadinha aí Cliente do São Paulo da Sorte Você usa o número Do seu CPF Quando adquire Os seus títulos? Não? É muito importante Usar o número Do seu CPF Ele é único E garante Que seu título Seja pessoal E intransferível Mas não é só isso Os benefícios São muitos E os mais importantes São que dessa forma Você será encontrado Por nós Com muito mais agilidade E mesmo que Por algum motivo Você não esteja com o seu título A sua mudança de vida Estará garantida De forma rápida e segura Viu como é simples e importante? Então sempre que adquirir O seu São Paulo da Sorte Não esqueça de usar O número do seu CPF Sempre Agora você já sabe Sempre use o número Do seu CPF No seu São Paulo da Sorte Sua felicidade É aqui Olha aí Tá vendo? Tá vendo? Que maravilha Marcou aí Anotou Guardou na cachola Tá vendo? Não esqueça de colocar O número do seu CPF Tá bom? E a gente não cansa De dar boas notícias Domingo que vem Isso aqui vai pegar fogo Porque agora eu vou te mostrar O que tem de prêmio No próximo domingão Aqui no São Paulo da Sorte Quer ver? Dá uma olhada Os prêmios do próximo domingo Olha aí Olha Meu Deus do céu Olha só São seis motos No primeiro prêmio Olha aí Tem pra você uma moto CG 160 Zero quilômetro No segundo prêmio São duas motos No terceiro prêmio São três motos E aí no quarto prêmio Vem esse carrão Esse Honda City Sedan 1.50 quilômetro E no giro da sorte Ah O gerente ficou maluco 750 reais São 20 giros da sorte De 750 reais É muito dinheiro pra você, né? É muito dinheiro Então não perca tempo Compre seu título O quadradinho da sorte Tá aqui, ó Olha o quadradinho aqui, ó Tá vendo o quadradinho aqui, ó Tá aqui o quadradinho da sorte Se aponta a câmera do seu celular Pro nosso quadradinho da sorte Ele vai te levar direto, né? Pro nosso link Onde você adquire os seus títulos Do São Paulo da sorte E paga só cincão Só cinco reais Sem perder tempo Tá chegando o terceiro prêmio de hoje O terceiro sorteio do São Paulo da sorte Bolinhas de 1 a 60 Em nosso expositor Elas vão para o nosso globo cristalino límpido Porque vem aí O terceiro prêmio de hoje Na sua telinha Olha aí, ó Terceiro prêmio de hoje Vou correndinho, vou correndinho Dez mil reais É isso mesmo? Dez mil reais Boa sorte! Ó, você já sabe, né? Mas a gente repete a premiação Da próxima semana Tá sensacional São 160 mil reais em prêmio E o título? Só cinco reais Ó, que maravilha Compre no conforto do seu lar Pelo site São Paulo da sorte São Paulo da sorte Ponto com ponto br Pelo aplicativo Que tá disponível pra iOS e Android Pelo Facebook Pelo Telegram E também pelo nosso WhatsApp Que é o 9444 6349-6340 Em nossos pontos de revenda Também espalhados pela capital Se você chegar num lugar E não tiver o São Paulo da sorte Você fala Amigo, você tá perdendo tempo Você podia ganhar grana Você podia ganhar grana Aumentar sua renda Revendendo o São Paulo da sorte Deixa eu mandar aqui, ó Danilo Silvana A Cristiane Andrade O Anderson Ferreira Maria José Soares Tá todo mundo Lá no nosso Facebook Acompanhando o sorteio ao vivo Com o nosso Vitor No YouTube Então vamos lá Terceiro prêmio de hoje 10 mil reais Vai começar a loucura Vai começar a loucura Vamos lá, Larissa Seis Seis Quem tem marca Número seis Meia dúzia Também conhecido como meia dúzia Número trinta e dois Número trinta e dois Número trinta e dois Quem tem marca Trinta e dois É o terceiro prêmio de hoje Do São Paulo da sorte Trinta e quatro Trinta e quatro Quem tem marca Bolinha de número trinta e quatro Trinta e quatro Trinta e quatro Agora chegou a quarenta e três Quarenta e três Na sua telinha Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e dois Quarenta e dois Quarenta e dois Que isso no seu cabelo É balaiagem que você fez, Larissa Balaiagem Olha aí, ó Número trinta e seis Quem tem marca Bolinha de número trinta e seis Trinta e seis Trinta e quatro Quarenta e três Quarenta e dois e trinta e seis, a quarenta e cinco quarenta e cinco, quarenta e cinco, a sorte tem pressa, meu Deus do céu vem aí agora a vinte e oito, a vinte e oito a vinte e oito, vai subir mais uma, vai subir mais uma venha, venha, venha venha, venha, atenção bolinha de número sessenta, bolinha de número sessenta, é quem tem marca a sessenta, vem mais uma Larissa número dez, quem tem marca bolinha de número dez, número dez, número dez pintou na sua telinha, número vinte e sete número vinte e sete, número vinte e sete, pede pro cunhado ajudar, não faz nada da vida o cidadão, pede pra ele ajudar a marcar vinte e três, vinte e três, vinte e três já dormiu aí ontem, jantou vai almoçar hoje, pede pra ele ajudar número cinquenta e cinco, bolinha de número cinquenta e cinco, cinquenta e cinco vou repetir, número dez, número vinte e sete, número vinte e três, número cinquenta e cinco, e agora a bolinha de número trinta e um, quem tem marca, trinta e um, trinta e um, daqui a pouco no quarto prêmio tem uma Toyota Hilux ai meu Deus do céu, trinta e nove trinta e nove, trinta e nove vinte e três, cinquenta e cinco, trinta e um e trinta e nove, a próxima é a dezenove, aí na sua telinha ó dezenove, 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 dezenove dezenove, vem aí mais uma, na sua televisão é a bolinha de número cinquenta e sete cinquenta e sete, cinquenta e sete trinta e um, trinta e nove, dezenove e cinquenta e sete, a sorte tem pressa quarenta e sete, quarenta e sete quarenta e sete, olha essa fera aí meu, cinquenta e seis cinquenta e seis, cinquenta e seis Vamos lá, terceiro prêmio de hoje do São Paulo da Sorte Número 37, número 37, 37 Perdeu alguma? A Carol tá ali do lado, ali no expositor Te ajudando pra você fazer uma colinha Número 54, número 54, número 54 47, 56, 37, 54 E agora a bolinha de número 38 Quem tem marca? Bolinha de número 38, 38, 38 Vem mais uma, bolinha de número 2 Número 2, número 2, número 2 Daqui a pouco, daqui a pouco o pessoal começa a ficar nervoso em casa Número 4, número 4, número 4 Que daqui a pouco começa a se aproximar aquele momento Em que todo mundo vai chegando perto Vai faltando 1, 2, número 40 Número 40, número 40, 38, 2, 4 e 40 Número 41 agora na sua televisão Número 41, número 40 Manda mais uma Larissa, vai mais uma Número 15, número 15, número 15, número 15, número 15 4, 40, 41 e 15 E agora qual será? É a 17 17, 17, você queria essa 17? Então vem mais uma pra você marcar Vai, 29 Marcou a 29, 29 41, 15, 15, 17 e 29 52, 52, 52, 52, vai subir mais uma Sobe, 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 subiu Subiu, tá lá na mão da Larissa Bolinha de número 30 Bolinha de número 30 Bolinha de número 30 Agora vem, vem, vem a 26 Vem a 26, vem a 26 Faz aquele pensamento, cruza os dedos Que agora vem aquela que você tava precisando Olha, ó, número 12 Número 12, número 12 Número 12, eu sei que tá faltando pouco pra você que tá aí na sua casa Número 20 Número 20, número 20 Tenho certeza que essa grana vai ser sua hoje Cruza os dedos Vai, manda todo mundo cruzar os dedos Número 16 Número 16, número 16 Vem mais uma Opa, atenção Atenção, atenção Larissa Com emoção agora Com emoção Com emoção Atenção É, 46 46, 46 12, 20, 16 e 46 Qual que é a próxima? Atenção 24 24 na sua telinha 24 Será que agora, Larissa? Será que agora? Será Atenção, número 8 Número 8 Número 8 Vem mais uma Agora que ela vem Bem devagarzinho Vai virando Vai virando pra dar emoção Pra dar emoção Número 5 Número 5 Opa, opa, opa Olha aí Última dezena Número 5 Foram chamadas 39 dezenas Um título contemplado Foi o título 416 393 Nossa regional Jardim Helena São Miguel Parabéns É o São Paulo da Sorte Aqui na Água Branca Pra entregar O segundo prêmio Ao seu Oswaldo Francisco Mira Gente Ele ganhou Um Fiat Mobi Zero quilômetro No valor de 37 mil reais Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Esse Oswaldo Tudo bem? Bom, tudo bem Opa, aqui tem que ter Um cumprimento, né? E a dona Francisca Tudo bem? Tudo bem O casal veio aqui Recebeu o prêmio Sabe por quê? Porque foi 37 mil reais Vocês estão felizes? Muito feliz É? Muito, muito Agora, deixa eu falar com a senhora primeiro O seguinte Como é que ficou o coração da senhora Quando você soube que o seu marido ganhou No São Paulo da Sorte? Eu quase não acreditei Só acreditei quando ele apareceu na TV Fala pra gente Como é que tá o coração de vocês? Batendo muito forte E não vejo a hora de realizar o nosso sonho Que é da casa própria Opa, então o sonho de vocês Que vocês vão realizar é a casa própria? Sim, é comprar uma casa própria pra gente, né? É a casa própria? É a casa própria! Antes de eu entregar o cheque pra vocês Eu quero falar com a Mari aqui É claro, porque eu tô no café Ei Mari, tudo bom? Tudo bem Fala pra gente Onde é que fica o seu ponto de venda? É na Avenida Antártica 588 Café da Mari Dona Mari, você sabe que quem dá o prêmio principal Ganha um vale-presentes no valor de 500 reais E vamos entregar aqui pra Dona Mari O Paulinho vai entregar aqui Olha só 500 reais Oi! Agora eu quero entregar o checão, Larissa Pelo amor de Deus Entrega o cheque aqui Ao seu Osvaldo e à Dona Francisca aqui Agora fala pro pessoal que tá assistindo O que tem que fazer pra ganhar no São Paulo da Sorte Comprar o São Paulo da Sorte aqui com a Mari Aqui é pé quente Felicidade tá completa Vai fazer a casa própria aqui Dona Mari feliz da vida São Paulo da Sorte Sua felicidade é aqui! Quer fazer parte da família de ganhadores do São Paulo da Sorte? Compre seu título por apenas 5 reais e mude de vida E a premiação está de arrasar Tem um super carro, 6 motos e muito dinheiro Só no quarto prêmio tem Um lindo Honda City Sedan No primeiro, uma CG 160 Fan No segundo, duas CG 160 Fan No terceiro, três CG 160 Fan E 20 giros da Sorte Tudo isso por apenas 5 reais Comprando este título você pode contribuir para o Child Fund Brasil São Paulo da Sorte Sua felicidade é aqui É meu amigão, a vida não tá fácil, os projetos pararam, a coisa não tá andando Mas calma, calma que o São Paulo da Sorte pode ajudar você a mudar de vida O nosso título custa só 5 reais, então não perde tempo não Que no próximo domingão, 160 mil reais em prêmios Então agora, cupom na tela Vamos ver quem levou o terceiro prêmio de hoje 10 mil reais, olha aí, atenção Cupom na tela, olha só quem ganhou Foi a Isaílta de Melo da Silva Ponto de venda, Banca da Abril Ela comprou lá na Cidade Nova São Miguel O título dela é o 416-393 Parabéns! Que maravilha, hein? Que maravilha Ó, queria agradecer você que compra, que acredita no São Paulo da Sorte Que ajuda o Child Fund Brasil Tá bom? Muito obrigado você que faz parte desta corrente de alegria Espalhada por toda a capital E lembrando que pra você mudar de vida Você pode comprar o nosso título até as 23h59 Do sabadão que antecede o sorteio, tá bom? Então não tem mais desculpa Estamos facilitando de tudo quanto é jeito pra você mudar a sua vida E agora? Agora chegou aquele momento, hein? Agora chegou aquele momento Quarto prêmio de hoje As bolinhas estão aqui, ó, no expositor numeradas de 1 a 60 Elas vão para o globo Porque agora é o que você tava esperando, né? Cruze os dedos, manda a família fazer aquela oração Tenha fé, porque vem aí o quarto prêmio de hoje do São Paulo da Sorte Na sua telinha Dá uma olhada, meu Deus do céu Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí O quarto prêmio de hoje Olha, uma Toyota Hilux Zero quilômetro Valor líquido 120 mil reais Boa sorte, que loucura isso, hein? E pra finalizar o mês de maio Vocês vão ter aí uma semana super especial Com apenas 5 reais, você pode levar pra casa 6 motos 6, 6 motos Um super carrão Honda City Sedan Ou 20 prêmios extras No valor de 750 reais cada No Giro da Sorte Vai ficar de fora dessa premiação, amigão? Ha, claro que não, né? Aponta a câmera do seu celular aí, ó Pro nosso QR Code É esse aí, ó O quadradinho da sorte Que tá aparecendo aí na sua tela E você vai comprar agora O seu título do São Paulo da Sorte Garantir o seu título Pro sorteio da semana que vem O São Paulo da Sorte tá facilitando demais a sua vida Não precisa nem sair de casa, né? Pra você não ficar fora do sorteio Deixa eu mandar um abraço aqui Pro ponto de venda Pintando o set lá na freguesia do O Reginaldo, aquele abraço Reginaldo Sou, é, sou da freguesia do O Tem até musiquinha Vamos lá, então Quarto prêmio de hoje Uma Toyota Hilux Meu Deus do céu Número 2 Número 2 saiu na mão da Carol Ah, agora, rapaz Cruza os dedos 120 mil reais É o valor 57, 57, 57 Marca aí a 57 Vem a próxima 38 38 Quem tem marca A bolinha de número 38 Vem mais uma, Carol Vem mais uma 35 35 35 Cruza os dedos aí também, Carol Pra dar sorte pro pessoal em casa, hein? 49 49 49 Todo mundo com aquela Né? Aquele pensamento positivo 50 50 50 Quem tem marca 50 38 35 35 49 50 E agora o número 60 60 60 Quem tem marca a bolinha de número 60 Vem mais uma aí, ó Número 15 Número 15 Número 15 Marcou a número 15? Então você vai marcar mais uma agora Número 20 Número 20 Número 20 Quer ver que é seu dia de sorte? Quer ver se marca a outra na sequência? Quer ver, ó 6 6 6 Certeza que você tem aí, ó 60 15 26 E agora a bolinha de número 1 Quem tem marca a bolinha de número 1 Na sua telinha Bolinha de número 1 Número 1 Número 1 Carol, vem mais uma Vai na sua telinha Número 4 Número 4 Número 4 É o São Paulo da Sorte ao vivo Pela Rede TV Canal Aberto 9.1 Neste domingão Número 22 Número 22 Número 22 Quem tem marca 6 1 4 22 E 44 Quem tem marca 44 Marcou a 44 Opa E agora marca 55 Marca aí a 55 55 É uma Toyota Hilux Zero quilômetro 25 25 25 É carro de patrão esse aí Ah Carro de patrão Número 40 Número 40 Número 40 Vai ostentar na quebrada Vai ostentar na quebrada Número 13 Número 13 Número 13 Número 13 Vou repetir em 55 25 40 E 13 O número da sorte Agora número 30 Número 30 Na sua televisão Neste domingão Olha aí galera Saiu o número 30 42 42 42 42 Vocês perceberam que eu não sou muito bom em imitação né Mas tudo bem Tá valendo Número 14 Número 14 Número 14 Tem aí Número 14 Então marca 13 É o quarto prêmio do São Paulo da sorte Número 39 39 39 39 Quem tem marca Bolinha de número 39 Na sua telinha Olha a 17 17 aí ó 17 17 Marcou a 17 Marcou a 17 Então você vai marcar também essa aí ó A 9 Vai marcar a 9 também que eu tenho certeza Bolinha de número 9 Quarto prêmio a Toyota Hilux Número 23 Número 23 Número 23 Comprando o título do São Paulo da sorte Você ajuda o Giant Farm Brasil Número 47 Número 47 Número 47 17 9 23 E 47 E agora a bolinha de número 46 46 46 46 Nossa já tem gente já querendo pegar a chave na mão Já tem gente com a chave na mão Número 24 Número 24 Número 24 Quem será que vai dar partida nessa Toyota Hilux Número 27 Número 27 Número 27 Vou repetir em 47 46 24 E 27 E agora a bolinha de número 58 58 58 Quem tem marca a bolinha de número 58 Opa Vem mais uma agora Subiu Subiu a 43 Subiu a 43 43 43 Opa Atenção Ó 24 27 58 43 Ó o coração batendo 32 32 32 Anotou a 32 Uma Toyota Hilux É o quarto prêmio do São Paulo da sorte 34 34 34 34 Agora com emoção Com emoção Não vai virar rápido Com emoção 11 11 11 Bolinha de número 1 Será que é na próxima que sai a Toyota Hilux É o quarto prêmio do São Paulo da sorte 54 54 Olha aí Olha aí Olha aí 39 dezenas chamadas A última dezena A dezena de número 54 Dois títulos contemplados O primeiro O 593 779 Nossa regional Belém Brasmoca E o segundo O 971 166 Que comprou pela internet Parabéns Olá pessoal Agora a gente vai entregar o quarto prêmio do domingo passado Um Fiat Mobisi no valor de 37 mil reais Que foi dividido para 3 felizardos ganhadores E cada um tá levando pra casa aí Olha só 12.333 reais e 33 centavos Vem comigo Estou aqui agora com a Solange Paz de Oliveira Silva O Ricardo André Aguiar dos Santos A Maria da Peia Ribeiro da Silva Uma das ganhadoras do quarto prêmio do domingo passado E que sonho você vai realizar com esse dinheiro Vou terminar minha construção Precisa fazer a cirurgia Isso Não tinha de onde arrancar o dinheiro E veio numa boa hora Também vai ajudar também a comprar um curso que eu preciso fazer Eu vou fazer curso de fotografia Porque eu tô pra prestar com curso pra polícia científica Um fotógrafo técnico pericial E esse dinheiro vai me ajudar também a comprar uma câmera E também comprar o curso que faz parte da prova Fazer meus dentes e pagar minhas dívidas Porque é muito feliz Muito feliz Fica filho, eu ganhei, filho, eu ganhei Fala pra gente que você comprou pelo aplicativo, não é? Pelo aplicativo Você baixou o aplicativo e comprou por lá Olha, tá vendo gente? Baixa o aplicativo e também compre Dá certo e tal E a Dona Maria da Peia comprou lá no PDV da Tatiana No Jaçanã Oi, eu sou a Tatiana, revendedora de São Paulo da Sorte Aqui no Jaçanã, na Avenida Guapira Sou pé quente, venha comprar comigo Palavra de ganhador, o que tem que fazer então? É só comprar e ganhar Comprar e ter fé Pois é, e agora eu tô entregando aqui o super cheque do quarto prêmio pra Solange Aqui ó E agora é seu, ninguém pega mais Ninguém tasca São Paulo da Sorte Só a felicidade É aqui Quer fazer parte da família de ganhadores do São Paulo da Sorte? Compre seu título por apenas 5 reais e mude de vida E a premiação está de arrasar Tem um super carro, seis motos e muito dinheiro Só no quarto prêmio tem Um lindo Honda City Sedan No primeiro, uma CG 160 Fan No segundo, duas CG 160 Fan No terceiro, três CG 160 Fan E vinte giros da sorte Tudo isso por apenas 5 reais Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil São Paulo da Sorte Sua felicidade é aqui Bom demais Mas é bom demais ser um ganhador do São Paulo da Sorte Você viu a felicidade dessa galera que ganha no São Paulo da Sorte Chama a dar um abraço aqui ó Pro Bar da Sônia Na Zona Sul de São Paulo Pra Banca Anastácio Que fica na Lapa E também o Iago Da Rede Pós Obrigado aí vocês que estão assistindo o São Paulo da Sorte Neste domingão ao vivo Dia 23 de maio Compre seu título Custa só 5 reais E agora, cupom na tela Dois ganhadores do quarto prêmio Vamos lá, bora ver quem ganhou Olha aí o primeiro ganhador de hoje Edivan Francisco de Freitas Quarto prêmio Levou pra casa 60 mil reais Ele comprou no ponto de venda Cantinho Bruna Na Moca Parabéns, Edivan E a Pamela Raiane da Silva Que comprou pela internet Também levou 60 mil reais Ela comprou pela internet Sem sair de casa Que maravilha Parabéns pra você E parece que agora nós temos um felizardo Um ganhador com a gente aqui Vamos ver quem é Opa! Opa! Quem é aí? Quem é? Edivan! Edivan! É! Edivan! É! Edivan! Tá feliz, Edivan? Demais! Demais! Que alegria! É quem tá aqui em Mariana Ô, Edivan, olha pra mim aqui Eu sei que eu não sou lá A sua Né? O seu tipo de homem Mas olha pra cá Olha pra cá, ó Olha pra cá Ô! Ih, caiu o Edivan Ele se emocionou, rapaz Desligou Desligou Caiu o Edivan Daqui a pouco a gente tenta falar com ele de novo O Edivan acaba de ganhar 60 mil reais A gente vai tentar falar com o Edivan de novo, direção Hein, querida diretora? Vamos tentar falar com o Edivan Já, já tem 20 giros da sorte pra você Ó o Edivan Edivan, vira o celular assim, ó Pra você aparecer inteirão Interão Vira o celular, Edivan Tudo bem aí, Edivan? Liga o celular, Edivan Liga o celular Cadê, Mariana? Não, vira assim Você tá no ar Tá bom, tá bom, Edivan Deixa assim mesmo Você tá feliz O que importa é comemorar Você tava assistindo o programa, Edivan? Tava assistindo, sim É mesmo E a hora que saiu o último número lá O que que você fez? Ó a minha perfeita aqui Eita, tá com a família inteira Que feliz Você faz o que, David, Edivan? Conta pra mim Sou perdeiro Sou perdeiro Perdeiro, mas não é aqueles que atrasam a obra não, né, Edivan? É aquele que é produção É produção Produção É isso aí Ô, Edivan O que que você vai fazer com esses 60 mil reais? Rapaz, é pagar umas dívidas Pagar a dívida Botar meu nome em dia Maravilha Vai limpar o nome É isso aí, Edivan Parabéns amanhã Te espero lá na sede do São Paulo da Sorte É isso aí Grande, Edivan Ó, você que tá acompanhando a gente aí pela Rede TV Canal Aberto 9.1 E também pelas redes sociais Pelo Instagram Pelo Facebook Pelo YouTube Ha! Aqui a felicidade não para Pensa que acabou? Não Agora nós temos 20 giros da sorte pra você No valor de 500 reais Cada um Então bora lá Pro giro da sorte Vamos lá Giro da sorte Giro da sorte Giro da sorte Vamos lá 500 reais no giro da sorte 500 reais no giro da sorte Atenção Vamos lá Bota pra girar Bota pra girar Bota pra girar Daqui a pouco vai aparecer aí, ó O primeiro cupom Atenção Daqui a pouquinho tá pintando na tela Na tela Aí Vamos lá Vamos lá 20 giros da sorte 500 reais cada um 635-737 Regional Vila Prudente São Lucas Vem lá Mais 500 reais pro 288-495 Regional Cidade Ademar Parabéns Levou 500 reais O terceiro giro da sorte Para o 798-248 Regional Belém Brasboca Quarto giro da sorte 530-217 Regional Pinheiro Jardim Paulista O quinto giro da sorte Vamos lá 552-146 Moema Saúde É a regional Sexto giro da sorte 598-598-453 Regional Sacomã Parabéns Levou 500 reais 622-344 Regional Tatuapé Carrão Vila Formosa Lozelle Levou 500 reais 976-13-989-97 976-897 Comprou pela internet Levou Que então 913-771 Regional Itaim Paulista O décimo giro da sorte Chegando 385-572 Sapopem, Baricanduva Regional, 613, 919, Regional Sacomã, vem o décimo segundo, mais 500 reais para o 605, 149, Regional Ipiranga Cursino, o décimo terceiro giro da sorte, na sua telinha 376234, Regional Hermelino Matarazzo Cangaíba, o décimo quarto giro da sorte, vem aí ao 980456, comprou pela internet, o décimo quinto, 510 055, Regional Servilote, vem mais um, vem mais um, olha aí ó, 510 276, também comprou na Servilote, o décimo sétimo giro da sorte, está pintando na sua televisão, 765 415, parabéns, levou 500 reais, comprou no Jaraguá, na nossa Regional do Jaraguá, décimo oitavo, 401 404, Regional Itaquera, Vila Jacuí, o décimo nono, 398, 158, 158, Regional Itaquera, Vila Jacuí, a Loura Zona Leste, e o último, 48305, Regional São Mateus, São Rafael, parabéns! Opa, vou ter que correr agora, rapaz, tem que correr aqui pro meio aqui, que atenção, aí, se prepara, se prepara, porque pra fechar o do mês de maio, ó, a sorte, o São Paulo da Sorte, preparou uma premiação especial, mês das mães merece, fala a verdade, mês das mães merece, então agora ó, vamos dar uma olhadinha na premiação do próximo domingão, vai aparecer aqui ó, olha aí que bonito, atenção, a premiação, a premiação do próximo domingão, olha aí ó, você vai ter, são seis motos, são seis motos, seis motos, no primeiro prêmio, tem uma moto CG 160 fan, zero quilômetro, no segundo prêmio, são duas motos CG 160, no terceiro prêmio, são três motos CG 160, e no quarto prêmio, tem um Honda City, zero quilômetro, sedã, e o giro da sorte, são 20 giros da sorte, de 750 reais, cada um, vamos lá pro giro da sorte, vamos ver os ganhadores, bora lá, bora lá, cupons na tela, atenção, olha aí ó, o Rondinelli Antas Diniz, parabéns Rondinelli, o Edson Ferreira de Souza, também levou 500 reais pra casa, esse aí não colocou o nome, mas comprou no ponto de venda Laiana, a Matilde Ferreira de Souza, parabéns Matilde, tem também o Paulo César Pacos Ferreira, levou 500, então Paulão, Hélio Plácido Gonçalves, levou 500 reais pra Regiane Aparecida Garcia, também tem 500 reais, o Josinaldo Caetano do Nascimento, também levou 500 reais, a Chayane Regina Albertin de Souza, parabéns Chayane, 500 reais, esse comprou no ambulante Alzi, mas levou 500 reais, William Souza de Moraes, quinhentão pra você também William, o Antônio Wilson Soares, levou 500 reais, tem mais 500 pra Romana Aparecida de Souza, o Leonardo Barbosa de Oliveira, também levou 500, então, o décimo quinto giro da sorte, pro Alex Rodrigues Lessa, parabéns Alex, Luciana Vieira, levou 500 reais também, a Maria Aparecida Augusta, Neta Santos, levou 500 reais, o décimo oitavo giro da sorte, Paulo Ivanildo de Lima, parabéns, levou 500, então, e o José Ribamar Félix Moreira, também levou 500 reais, e o vigésimo e último giro da sorte, pro Simvalde Jesus, Ferdinando, parabéns, e agora, né, é a hora de validar nossos ganhadores, com a senhora Naira Oliveira de Bourbon, que é auditora da Moreira, associados em auditores independentes. O sorteio de hoje teve um total de 26 ganhadores, todos os cupons foram auditados e validados. Aê, parabéns, então, a todos os ganhadores, ó, 9 horas e 57 minutos, meninas, nossas assistentes da sorte, nossas assistentes de sorteio, Larissa e Carol, o programa acabou, mas domingo que vem tem mais, ó, você que quer acompanhar aí, quer saber quem foi os ganhadores, perdeu o programa de hoje, pegou no finalzinho, ó, sãopaulodasorte.com.br, ou pelas nossas redes sociais, você vai ter lá todos os ganhadores, tá bom? E semana que vem, 160 mil reais em prêmios pra você, tá bom? São seis motos, tem Honda City, o QR Code tá aí, ó, tá aí na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular, e você garante o seu título do São Paulo da Sorte por apenas cinco reais, e semana que vem, Giro da Sorte aumentou, são 750 reais em cada Giro da Sorte, tá bom? Siga-nos nas nossas redes sociais, tá lá, arroba São Paulo da Sorte, tem TikTok, tem Instagram, tem Facebook, você compra pelo Facebook, pelo Telegram, a gente quer facilitar a sua vida. E se você estiver passando aí por São Paulo, você vai ver lá o Paulinho, agora o Paulinho vai na entrega comigo essa semana, você vai ver lá o trevo do São Paulo da Sorte, ali tem São Paulo da Sorte, ali você pode mudar de vida. Só cinco reais, e aí, ó, cruzaram os dedos, e domingão que vem, eu espero vocês aqui, certo? Podemos terminar o nosso programa em grande estilo, ó, premiação da semana que vem, eu vou repetir, compre agora o seu título, tem uma moto Honda 160 CG Fan no primeiro prêmio, aí no segundo prêmio são duas motos, você leva duas motos, no terceiro prêmio, três motos, já pensou se ganhar três motos uma vez só? Você abre uma empresa de motoboy, meu amigo. E o quarto prêmio tem um Honda Sedan, um Honda City Sedan 1.5, zero quilômetro, carrão pra sua família, e os 20 giros da sorte de 750 reais cada um, tá bom? Vamos embora, então agora, atenção assistentes, agora vocês gritam comigo, tá bom? São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui, tchau, até domingo que vem. Quer fazer parte da família de ganhadores do São Paulo da Sorte? Compre seu título por apenas cinco reais, e mude de vida. E a premiação está de arrasar, tem um super carro, seis motos e muito dinheiro. Só no quarto prêmio tem um lindo Honda City Sedan. No primeiro, uma CG 160 Fan, no segundo, duas CG 160 Fan, no terceiro, três CG 160 Fan. E 20 giros da sorte, tudo isso por apenas cinco reais. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui.